Tudinha, eu acho que a Martina tá no nome de hoverboard, vamos lá falar com ela? Vamos! Oi menina! Oi Martina! Oi! Martina, tu caiu! Não Milena, eu sou um cortador de grama! Entendeu? Nossa, que batada! Vamos lá Dudinho! Mas também, olha a pergunta que elas me fazem! Dá um joinha pra Mileninha! E faça parte da nossa turminha! Aperte no botão da notificação! E venha ser um milenático de plantão! E pra finalizar, de um jeito bem legal! Não se esqueça, de se inscrever no canal! Uau! Uau!